Música É rapaziada, o tempo que tava bonito já não está mais, o negócio fechou, eu acho que vai chover de novo Saudações galerinha do YouTube, eu sou o Portuga e tô começando aqui mais um vídeo pra vocês Bom rapaziada, hoje estamos aqui em mais um dia na nossa Brackman House pra começar mais um vídeo, é um top pessoal aqui nesse canal E moleque, eu quero já pedir desde o começo do vídeo pra você deixar aquele like pesado pra nós que é muito, muito importante Se inscrever no canal se você for novo aí e você que é inscrito, chama um amigo, chama qualquer pessoa aí pra se inscrever no canal E ajudar a gente aí a bater os 7 milhões de inscritos, mano, ajuda demais cada inscrito aqui no canal De verdade, incentiva cada vez mais e mais trazer conteúdo top pra vocês, fechou? Bom, rapaziada, eu sei que isso é um assunto muito falado, mas agora passou dos limites, de verdade, passou dos limites Eu não sei o que aconteceu, mas se foi realmente essa pessoa que fez isso, aí já tá tendo um problema já Porque, mano, aí a parada não é assim, de verdade, de verdade Então pra quem não sabe o que tá acontecendo, caiu de paraquedas aqui, é a primeira vez que tá no canal Eu vou resumir o que tá acontecendo pra ser rapidinho Bom, o resumo é, estamos tendo problemas com os vizinhos aqui do nosso condomínio Eles estão mandando cartas falando que a gente tem que corrigir algumas coisas que estão erradas na casa É tipo, parece que estão pegando no nosso pé E não parece, né? É, eu acho que é isso Mas agora aconteceu um problema que, mano, eu fiquei pistola Por quê? Como vocês sabem, a gente é youtuber, a gente grava vídeo pra internet Internet é o quê? É uma rede online Que susto, mano Eu vi essa cara Acabou de chegar Mas, ô, preciso de eu te falar Você ficou sabendo quem que fez a palhaçada aí da internet, né? O vizinho Exatamente Não precisa nem falar agora no vídeo O Christopher já adiantou o que eu ia falar Ah, não era pra falar? Você sabe por quê? A gente foi, falou assim, não, beleza, pode ter acontecido do jardinheiro ter cortado a grama Eu perguntei pra outras pessoas Porque, assim, a internet normalmente aqui vem por cabo Isso é óbvio Só que aqui nos Estados Unidos não tem poste igual no Brasil Aí você vai dizer que foi o cara da grama que cortou Não É porque, assim, eu resolvi perguntar pra não acusar uma pessoa sem saber Mas eu descobri que a caixinha da internet por onde vem os cabos, ela é alta E aonde cortaram o fio da internet é alto Então, quer dizer, foi alguém que cortou E, tipo assim, eu perguntei pra uma menina que estuda comigo na escola Falei, ó, acabou acontecendo isso em casa e tal, tal Ela falou, ó, então, aconteceu mesmo em casa e foi o jardineiro Mas o seu é alto, não tem nem Não, por isso Entendi, não, então eu entendi porque é suspeita do jardineiro, né Mas, pô, só pode ser esse vizinho que não curte não é isso É verdade Bom, de qualquer forma eu vou voltar a trabalhar, tá? Vou fazer mais Uber Eito pra ele Ai, que cara babaca Me entregaram aqui em casa e ele só veio me deixar a comida Porque eu não almocei ainda Mas, resumindo Pode ser que o vizinho cortou Pode ser não, né? O vizinho provavelmente foi a pessoa que cortou a nossa internet Vocês vão entender porque, assim, tem um vídeo que o Paulinho gravou Enquanto a gente tava dormindo Porque veio um rapaz aí da assistência técnica A gente ligou porque a gente tava sem internet E ele veio consertar E ele disse que, mano, o cabo foi cortado por alguém Porque, tipo, foi muito um corte estranho, assim, que aconteceu Foi o que o Paulinho disse pra gente Inclusive, ele até pegou minha câmera pra gravar E mostrar pra gente que não era mentira Eu vou passar agora os vídeos pra vocês Quando ele gravou, o cara veio aqui consertar a internet Então, aí pra vocês virem Você gostou? Sim, muito É tão grande, né? Você quer me pegar de novo? Não, não Eu disse que você não queria tirar alguma foto O rapaz veio consertar aqui, ó Trouxe todos os equipamentos E o principal foi a Lida Tava assim o capzinho E tava com os fios cortados O que tava protegendo mesmo Era aquilo dali no chão Um pedaço de plástico Diz o rapaz Que provavelmente alguém cortou E... E agora ele tá tentando E fazer tudinho Mas olha só a espessura daqui, mano É muito fino É muito fino É muito fino É, antes tinha uma aula vermelha aqui E agora Sumiu a aula vermelha Tá tudo verde Provavelmente O sinal voltou Boas notícias Cada fiver splice Que eu faço É 600 Cost Não para você Mas para qualquer... Você sabe Para as pessoas que rompam Então a máquina É 25 mil dólares Sim A máquina E 600 Para cada vez que eu faço Um splice É muito dinheiro Esse daqui Era a tampa Que tava Usando aqui E ele falou, mano Que foi tão suspeito isso aqui Que o fio estava cortado certinho aqui, mano Certinho aqui na pontinha aqui, ó E é muito difícil Ele falou, mano Provavelmente Alguém cortou E essa tampa aqui ele falou, mano É a coisa mais absurda que eu já vi na minha vida Agora, pra resolver esse problema Ele falou que vai ter que voltar no galpão Pegar uma tampa Que ele não tá aí no carro dele Que tá logo ali Ele falou que depois vai voltar Daqui uns 10, 15 minutinhos Pra colocar uma tampa E o problema já tá resolvido Mas a internet, pelo menos, já voltou Ele colocou aqui, ó Um plástico de proteção Por enquanto que ele vai lá Olha, o moço salvou Nossa internet Você... Foi incrível, moço Agora eu vou aproveitar Que chegou a minha comidinha aqui do Panda Pra comer Isso aqui, eu sei que é comida chinesa Mas é tipo uma coisa que... Como que eu posso dizer? Que parece o máximo possível de comida brasileira Porque é tipo, ó Tem um arrozinho E carne, né Um franguinho e tal Pra mim comer Mano, gostoso pra caramba isso aqui Eu vou comer que eu tô cheio de fome Já deu até água na boca Deixa eu falar Fala comigo Você ficou sabendo Quem que foi o culpado Da gente ficar sem internet? O Edu? Não Uma tempestade? Não Alguém cortou o cabo Paulinho gravou um técnico ali E ele falou Mano, isso aqui tá muito cortado certinho Alguém cortou o cabo da internet de vocês Aí o cara trocou o cabo Por isso a internet voltou O cara veio aqui hoje trocar o cabo? O cara veio trocar o cabo, o técnico E quem que é esse cara que cortou? Quem que você imagina que deve ser? O vizinho Certeza Quem mais pode ser? Meu Deus Portanto, você já imaginou Se ele tá assistindo nossos vídeos? Eu tô quase crendo que é certeza Que ele tá assistindo nossos vídeos? Uhum Então é uma maravilha Então aí o vizinho Vai tomar no seu c... Eu quero que você se... Filha de uma p... E aí? E aí? Alguém cortou mesmo o cabo né? Cortou mano Tenho quase certeza mano Tipo assim, eu não posso falar que... Eu vi porque eu não vi né? Mas o cara falou que foi alguém que cortou o cabo Do jeito que a gente tava ali Tipo a chance de alguém ter cortado foi muito grande Tá, eu vou gritar o aroã pra nós ir ali Já é Bom, a gente tá indo ali fazer uma parada Porque um amigo nosso veio visitar a gente lá de Miami Ele trouxe um brinquedinho Vou dar só um spoilerzinho bem pequenininho pra vocês o que que é Ô Paulinho Ele já tá vindo A caixinha é ali do lado né? É ali na... Aqui ó Aqui na lateral A caixinha é essa Por isso que a gente disse O fio tava cortado Ele falou que o fio tava cortado aqui Se fosse ali embaixo Beleza Podia ser o jardineiro Mas é protegido ó É duro Então alguém veio aqui ó E cortou Mas depois eu explico Vambora aí Porque temos que ir Partiu Tem um cartão aqui Usa esse Eu falei... Você é louco velho Que que você tá olhando aí? A roda ali Gigante né? São três faixas de... Olha o tamanho dessa roda velho Lebral, coloca a mão ali embaixo da roda ali Tipo ó Do lado da roda só pra ver o tamanho Quantos palmos dá? Quantos palmos? É, coloca um palmo aí Dois palmos dá? Isso é louco É muito grande velho Quantos cabalinho? Agora 790 390 ou 800 Se fosse eu dirigindo Era um burro dentro Ah então seria 790 E o burro dentro Mas cara É muita... Tipo assim O Edu viu É muito diferente É o tranco sabe? Você vê que é diferente Você vê a força É como se tivesse uma montanha russa Então cara É muito absurdo Aí Edu Você falou que não gostava de montanha russa? Mas não é É montanha russa você tipo Tem perigo de morrer Hã? 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 Não foi vocês que fizeram aquelas marcas ali na... Não Já vi a bordu Já tava aqui Porque não foi eu não É Eu pensei isso Mas já tava essa rumaquete Não Até porque 4 né É difícil de fazer Tipo dá pra fazer Só na chuva Só na chuva Porque é muito... Por exemplo Todos os carros de drift Pra quem não sabe É tração traseira Então é muito... Não vai É A aula de drift É pra você ter medo Sentiu um gelo na cara do Portuga É Olha aqui Olha atrás Nossa Que louco mano Que bagulho né Pode falar Doido demais né Caraca É de tiltar mano É de tiltar É de... Cara, agora que eu vi que o cérebro voltou pro lugar mano Nossa Muito doido Tem chapéu voa Tem chapéu voa Voa nada Ali dentro parece que você tá isolado É muito louco É um V12 velho Animal demais Animal demais Doideira Top 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 Já ficou de noite Já passou um tempo lá que a gente tava com o Caio Ele já até foi embora A Lamborghini tava parada aqui em frente de casa Ele acabou de sair A gente ficou aqui trocando uma ideia com ele Sobre o carro dele Fazendo algumas perguntas Também ficamos imaginando Sonhando qual carro que a gente queria ter Porque ele falou que a Lamborghini Aventador Era o sonho dele Ele conseguiu realizar Fiquei muito feliz Eu acho muito da hora Quando você tem um sonho e busca conquistar Eu acho muito top É igual eu falo pra vocês O meu 350ZFK desse jeito É meu sonho Quando eu terminar ele Mano, vai ser um sonho realizado Vai ser muito, muito top Mas agora voltando sobre o assunto lá Do que aconteceu Eu tô muito intrigado por uma coisa O Aruan até comentou isso lá E eu fiquei pensando a tarde Agora que assim E falei Mano, provavelmente essa pessoa Deve estar assistindo os vídeos Porque ela sabe que em frente de casa Tem uma câmera Que aqui em frente de casa a gente consegue ver E as últimas vezes que a pessoa apareceu em casa Foram nas laterais Onde não tinha câmera A pessoa sabia que lá nas laterais não tinha câmera Tanto nessa lateral daqui Quanto na outra aqui Onde tem a parada da internet Resumo A pessoa Provavelmente tá assistindo os vídeos E sabe o que a gente tá fazendo aqui na casa E ele tá conseguindo burlar Essas coisas Porque ele sabe Onde tem os pontos fracos da nossa casa Então essa é uma parada Que tá me incomodando Agora Porque eu comecei a pensar sobre isso Agora à tarde Mano, faz sentido Porque se a pessoa for em locais Onde a gente não tem como provar que é ela Porque Não tem câmera E uma eu consegui filmar assim Em meio de relance A gente tá vendo que Provavelmente ele deve assistir os vídeos Ele deve estar traduzindo Ou pedindo pra alguém traduzir Porque se ele for americano Entender português Eu não sei Agora bugou minha cabeça Eu não sei imaginar isso Se ele sabe falar português Se ele tá traduzindo Se ele tá colocando legenda Eu não faço ideia agora Paulinho Bom Tira uma dúvida aqui Tira duas Você tá ligado que aconteceu a parada né Sim Eu tô achando Que o Aron falou uma coisa Hoje à tarde que é certa O que? Eu acho que a pessoa tá assistindo nossos vídeos Será mano? Porque assim As duas vezes As duas últimas vezes que ele apareceu Uma foi aqui do lado Sim E não tem câmera Sim Eu peguei meio de relance Porque eu tava acordando o tempo da escola E a outra vez que aconteceu O problema agora da internet Foi aonde não tem câmera Então Eu tava conversando com o Edu Eu falei mano O cara falou que tem tipo assim Muita chance do maluco ter cortado Alguém ter cortado Tá ligado? Porque do jeito que foi ali Ele falou mano Alguém cortou E aí Ele falou mano Eu tenho mais duas câmeras Instalar ao redor da casa em toda Tá ligado? Aí eu falei Ah vou fazer isso Aí o cara não vai ter mais escolha né mano A gente vai ter que se proteger com relação a isso aí Vai claro que tem Porque Como eu falei pra vocês Eu fiquei a tarde pensando nisso Porque Mano é muito estranho Depois que a gente colocou em frente da casa Parar as reclamações de foto E depois Como a gente não tem nada na lateral da casa Começar a aparecer na lateral Então vai ter que meter câmera na lateral também Pra prevenir esses acontecimentos Porque daí a pessoa não tem escolha pra fazer mais nada Vai ser o jeito É uma história chata Porque tá acontecendo toda hora mano Na moral Tá muito chato isso aí Agora cortar a internet eu fiquei muito pistola Porque além de atrapalhar todo mundo aqui na casa Atrapalhou o trabalho de todo mundo Porque a gente posta vídeo Inclusive no dia que eu tô gravando esse vídeo Não teve vídeo no canal Porque eu não tinha internet pra postar E nem internet pra poder mandar pros editores Então mano Atrapalhou o trabalho de outras pessoas Que querendo ou não Eu tenho funcionários Assim como eu posso dizer Que são meus editores Que trabalham pra mim Editando meus vídeos Atrapalhou o trabalho das pessoas E também atrapalhou o meu trabalho É uma parada muito séria mano Isso aí é muito muito séria Agora é nós se prevenir né Tem que se prevenir É o único jeito E o outro aqui mandando um hamburgão Uma ca? Não valeu E aí o que você achou da Lamborghini Agora mudando de assunto Animal né Mano foi sensação maluca que eu já vivi na minha vida Eu posso falar É uma sensação diferente Mas pra mim o mais doido É quando você tá de lado com o carro É tipo assim É uma sensação de velocidade Muita potência Muita força Assim Eu curto correr Eu gosto de correr Mas eu nunca peguei pra fazer drift Tá ligado? Nunca tive essa sensação Você já foi com um cara que tem o carro forte mesmo? Na reta ou no drift? No drift Nunca Nunca Quando meu carro estiver forte mesmo E eu estiver mandando bem Eu vou levar você pra ir Aí você me fala Tem compreensão pra mim Fechou Bom Então é isso rapaziada Eu tô até com medo de continuar gravando essas paradas aqui Mas já vou avisar Tá? Se a pessoa tá assistindo esse vídeo A gente vai colocar a câmera do lado E também Deixar as portas abertas Se você tiver alguma reclamação Se tiver algum problema Pode vir aqui conversar com a gente Que a gente conversa com você E entenda qual que é o problema que você tem com a gente Porque como eu vou dizer aqui agora A gente não faz barulho A gente não faz bagunça Se for bagunça é só aqui em casa Então Provavelmente a gente acha que não incomoda ninguém Se o vizinho aqui do lado Que é o mais próximo Não reclama E nem o outro aqui do lado Não reclama Eu não sei o que que é isso Tá? Eu não sei Pode ser que não gostou da gente É normal as pessoas Às vezes não gostar de uma pessoa Assim Eu não fui muito com a cara de tal pessoa E whatever Acontece isso Mas mano Se tiver algum problema pode vir falar com a gente Que a gente vai tentar solucionar E tentar dar uma solução viável pra isso Pra não continuar tendo problema Porque agora mano Foi uma parada séria Cortar a internet Como eu falei Isso aí me deixou indignado Muito indignado Porque atrapalhou muita coisa aqui na nossa casa É uma parada séria gente É uma coisa que Alguém vai lá e sabota o seu trabalho Ou o trabalho dos seus pais E deixa sem ele trabalhar É uma parada complicada Bom, mas é isso rapaziada Se vocês curtiram o vídeo aí Já sabe deixa o like tá? Se inscreva no canal Que é muito, muito importante Pra mim tá trazendo vídeos pra vocês tá? Tenta chamar os amigos pra se inscrever Começar a assistir os vídeos aí Que é muito importante Ajuda demais no meu trabalho E é nóis rapaziada Muito obrigado a você Que tá comigo até agora aqui Agora eu vou despedindo de vocês Eu vou indo nessa Se você já sabe deixa aquele like pesado Um forte abraço Falou e fui